Música 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 Mirene Cardinali tem esperança que Isabela vá ganhar o programa E não fica triste se a jovem for viver com o namorado para o porto Mirene Cardinali, mãe de Isabela conversou com a nova gente antes da gala final da Abre aspas, casa do segredo 7, fecha aspas E revelou que os últimos 3 meses vão mudar a vida da jovem artista de circo Abre aspas, a participação dela na casa foi muito importante para ela C-R-E-S-C-E-R, fecha aspas, disse E a relação com o Pedro? Vai dar frutos ou não? Abre aspas, isso não sabemos Nenhum casamento nós sabemos se vai dar, quanto mais agora Por agora eles que estejam felizes os dois e eles que se B-I-V-I-R-T-A-M, fecha aspas, continua E se Isabela quiser ir para o porto viver com o namorado? Abre aspas, não sabemos o que vai acontecer Ela vai para onde ela quiser A família apoia sempre A mãe apoia para onde ela quiser ir Desde que esteja bem, fecha aspas Até porque Mirene gosta bastante do novo genro Abre aspas, falamos sempre um com o outro É um bom R-A-P-A-Z, fecha aspas E no que diz respeito ao desfecho desta noite? Abre aspas, claro que é a minha filha que vai ganhar Está à vista Ela não é cínica Mostra aquilo que ela é agudo Fecha aspas Finaliza Abre aspas 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 Abre aspas